Dito há dois minutos, coisa que o Valha, que prometia não ficar por aqui e não fica mesmo, 3-0 e era aquilo que dizíamos também na primeira parte, quando se apanha a ganhar, a tendência para estender o resultado é muito grande, porque passa a ter mais espaço, porque o adversário quer naturalmente chegar ao empate e abre espaços que o Brasil aproveita. Terrível, a ação de três jogadores, esta combinação impressionante com o Coutinho, vai estar calcanhar a fazer a combinação, uma tabulinha rápida com o Firmino, jogada a três toques, três intervenentes, Filipe Luiz, Coutinho e Firmino.